Feliz Ano Novo e bem-vindo ao primeiro Dojo Nerd 2017 e antes de começarmos vamos a um aviso. O quadro está um pouco parado devido a questão do tempo para poder pegar as notícias dentro de um tempo ainda considerado bom para a gente poder trazer aqui para vocês, além mesmo da produção. Não vou dizer que ele terá agora a periodicidade definida, mas a ideia é que ele não morra já que o apoio dele tem sido bem legal. Mas por enquanto vamos trazer ele de forma esporádica até conseguir manter ele fino. E antes disso vamos começar falando sobre Blast Blue Central Fiction. Afinal o jogo é mais um que já pode ser jogado no PC, isso graças ao sistema de arcade da Nessica, que é muito similar ao hardware de um PC. Então devido a isso, não só o Blast Blue como alguns outros jogos já acabaram se beneficiando para chegar no PC desta maneira, como já teve com Waka Passa, The King of Fighters 13, Hyper Street Fighter 2, Arcana Heart 3, Six Stars e Persona 4T Max 2.0. Mas com certeza a cereja do bolo mais aguardado foi a versão recente do Blast Blue, afinal o Central Fiction já estava há quase dois meses um pouco mais já nos consoles e nada de chegar no PC, agora você já pode desfrutar dele. E por falar em ano novo, gráficos novos para The King of Fighters 14 com seu último patch lançado. E nós podemos ver umas melhorias gráficas, especialmente a questão do subreamento, um pouco mais das texturas ficando mais definido, e vendo que o jogo realmente com um pouco de mudança, ele já deu uma mudança significativa. Para vocês, a mudança ela está boa ou a SNK ainda pode melhorar o que fez? Continuando na linha de aplicações, vamos falar sobre os mods, afinal os jogos de PC se beneficiam muito pelos pessoal que gosta de fazer as modificações, disponibilizar para os outros e o alvo da vez foi a Akuma no Street Fighter V. E como você pode conferir, é possível jogar ali de uma forma muito legal, ficou parecendo bem natural, parece realmente que o personagem faz parte do elenco. Eu apenas diria que ele poderia ter o mesmo detalhe do peito que ele tem no Street Fighter IV, que essa versão ficou bem animalesca. A versão do mod já me lembra um pouco uma mistura do Alpha 3 com o Street Fighter IV, e também como você pode ver no vídeo da matéria, eles colocaram os efeitos do Alpha 3. E para fechar essa edição, o ano começou bem movimentado para a equipe Evil Genius, isso porque eles anunciaram as mudanças de elenco para o torneio de jogos de luta esse ano. Então quem fica no time ainda? Cadbred, Rick Ortiz, continuam firme e forte, afinal a Rick acabou sendo vice-campeã da Capical Cup. Cadbred tem sido bem estável. O P.R. Bolrog já tinha sido o primeiro a anunciar que sairia do time, então ele agora está livre. E provavelmente a parte mais bombástica é Just Wong e Yusuke Momoshi saíram do time, e com isso é uma perda muito grande. Óbvio, se Momoshi saiu, sua esposa sai junto, Yusuke Momoshi conhecida como Chocoblanca. Mas não é apenas de perdas que ficou o time. Acabou sendo adicionado ao elenco, Chris G, para poder aproveitar a onda do Marvel's Captain Infinity que vem aí, além, claro, dele ser o atual campeão do time de Marvel's Captain 3 no Evolution 2016. Então acaba mantendo ali pelo menos forte a parte do Marvel mesmo, sem o Just Wong. E mais uma surpresa é que Kevin, PPMD, Nani, ele foi também recrutado para poder começar a competir nos Super Smash Bros. Melee. Uma vertente que a gente não via tanto da IG tendo participantes ali. E o que você considera sobre essas mudanças no nível Genius? Dessa que eles possam manter ainda uma certa estabilidade, ou pode haver uma queda muito rápida, especialmente no Street Fighter, ao perder o gênio Momoshi e o melhor jogador anti-americano de Just Wong? Conte aí para nós, já deixa o curtir, favorece o vídeo para nos ajudar. Se você não for aqui, se inscreva, receba as nossas novidades. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos também para saber as nossas notícias. Fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Fico por aqui, nos vemos!